No tag de volta, rapaziada, bomba! Kahneman fora do Grenal e também temos aí a informação de um jogador que pode voltar para o Grêmio. Deixa eu falar pra vocês aí sobre isso. Mas antes, rapaziada, não te esquece, a mãe tem Grenal e é dia aí de, ó, fazer teu jogo lá na Betano. A Betano, patrocinador oficial do Brasileirão e também nossa parceira aqui. Então entra lá no link que está aqui no comentário fixado ou pelo QR Code que está aqui na tela. Coloca o cupom no tag que tu vai ganhar um bônus de até mil reais. Não perde tempo, rapaziada. Betano, a mais confiável, a mais segura, a regulamentada. Jogue com responsabilidade. Tu aí que tem mais de 18 anos, ó. Fechou? Bora que bora então, rapaziada, pra falar sobre essas informações. O treino desta manhã, desta sexta-feira, trouxe uma grande questão para o técnico Renato Portaluppi, que é a ausência de Kahneman para o Grenal. O argentino que estava com um desconforto e hoje novamente sofreu com um problema muscular e está fora do confronto para o Grenal. Kahneman não vai para o jogo. Com isso, a dupla de zaga será Gemerson e Rodrigo Eli. E na lateral esquerda, tudo indica que o favorito será o Mike para assumir. É, rapaziada. Sem Kahneman, o Grêmio vai ir para o Grenal com o seguinte time. Marquezine, João Pedro, Gemerson, Rodrigo Eli, Mike ou até mesmo o Fábio, pode assumir, tá? Mas tudo indica que será o Mike. Também teremos aí o Dodi, Vila Sante, Edenilson, Cristaldo, Aravena e Brave White. E lembrando que no lugar do Dodi pode entrar o PP, de repente, de repente começa o PP e a outra dúvida é no lugar do Aravena, de repente até o Soteudo já começa jogando. Então tem todas essas dúvidas aí no time do Grêmio para enfrentar o Internacional no clássico Grenal 4-4-3. E sobre o jogador que está aí interessado em receber uma proposta, em conversar com algum time, e esse time pode ser o Grêmio, é o jogador Arthur. Rei Arthur pode voltar, é isso mesmo? Rapaziada, a informação que se tem é que Arthur está disposto a conversar, a ver as possibilidades, porém o Grêmio não teria o dinheiro que o Arthur recebe e gostaria de receber. Porém o empresário do Arthur e o próprio Arthur devem saber disso e com isso eles vão ter que entender que tem que se adequar ao salário aqui no Brasil, aos salários dos jogadores aqui no Brasil, para ele conseguir voltar para cá. Ou então ele vai ter que jogar no Flamengo, Corinthians, que não paga ninguém, mas fala que paga, consegue dinheiro não sei de onde, do tráfico, pode ser, enfim. Só se for um time assim, porque no Grêmio ele vai ter que jogar com valor menor e ainda a gente vai ter que precisar de patrocinador, fornecedor, apoiador, tudo que é or, entendeu? Tudo que é or, até a benção do Senhor. Porque, cara, para jogar no Grêmio com o salário que ele recebe lá não tem como. Então ele teria que vir aqui para jogar com um milhão, um milhão e meio, dois milhões ali, entendeu? No máximo de reais por mês. Então, ele tem interesse, mas ele também tem mercado lá fora. E teria que ver mesmo qual seria a proposta, se ele aceitaria, como funcionaria a questão aí. Porque o Grêmio já fala nos bastidores que, pelos valores que ele recebe hoje, é inviável. Ele teria que vir se oferecer por um valor menor. Tipo assim, Grêmio, quero jogar aí, quero voltar e pode reduzir metade do meu salário. Ou menos da metade. Ele vai receber um milhão, um milhão e meio, um milhão e duzentos e cinquenta. Se for um valor abaixo, abaixo do que ele recebe, bem abaixo. Aí, pode ser que o Grêmio consiga fazer algum negócio. E aí, ele consegue se liberar e vir para o tricolor. Mas, comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa escalação do Grêmio para o Grêmio. E também, se vale a pena investir no Arthur ou o Grêmio tem que ir para cima de outro, como o caso de Wendel, que é o lateral que a gente tanto sonha com o seu retorno. Tamo junto, rapaziada. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Bom Grenal e Dali Grêmio. Vamos para cima.